1 a 0 Bahia Já estamos no outro Baví de 86, Cláudio Adão com uma impulsão incrível, coloca o Bahia na frente, 1 a 0 Aleandro pela esquerda, 41, Nenê a chance é boa, ele cruza, Cláudio Adão, que bonito, para a meta, gol, Cláudio Adão no meu nome, que jogada sensacional Cruza pelo alto, olha Bobô recebendo, na medida do Cláudio Adão, deixou ele de cara Recuperação do Zé Carlos, se manda pela direita, Cláudio Adão está entre os dois zagueiros, já abriu para receber livre Cláudio Adão, cruzou, Cláudio Adão, livre, amorteceu, Bobô, para a meta Olha Bobô, olha o quinto gol nascendo, Bobô, Cláudio Adão, para a meta Gol! Retribuiu agora o Bobô, ele chutou para a meta, a bola tocou e sobrou para a meta Pênalti, Cláudio Adão cobra e marca o seu 27º gol no campeonato baiano e é o maior artilheiro do Brasil em 1986 Pois é, o Bobô fez dois gols, né? Aí o Cláudio Adão ficou com inveja e quis outro também, só para empatar E fez com estilo, matou no peito, beijou na boca e foi feliz, 4 a 0 Bahia Veja o replay do golação do Cláudio Adão Cláudio Adão não toma distância nenhuma e fecha o marcador, Bahia 3, Santos 0, 1986 Na Fonte Nova, na Bahia, chuva e festa para Bahia e Cruzeiro Paulo Martins levantou na área e o artilheiro Cláudio Adão foi lá em cima e fez Bahia 1, Cruzeiro 0 Vamos ver de novo, olha a cabeçada, xlap! Cláudio Adão, o Bahia agora é líder do Grupo K com 8 pontos O artilheiro cobrou cheio de estilo e fez Bahia 1 a 0 Agora por trás do gol, vamos ver o pênalti tipo caratê do Cláudio Adão, olha aí Jogada bonita, cruzamento, o Kleber foi infeliz no corte Ficou com quem? Cláudio Adão, e de Cláudio Adão para o fundo do gol A carreira de Cláudio Adalberto Adão Depois do cruzamento, Sandro cabeceia na trave Cláudio Adão com toda a sua frieza e categoria Dá um come no zagueiro e quase sem ângulo faz um gol espetacular Brasileirão 1987, Bahia 2, Palmeira 0 Cláudio Adão, veterano, vai lá, estreia no Bahia hoje, bate e fatura Final Bahia 1, Atlético Paranaense 1 Ao veterano Cláudio Adão, bate e marca com a categoria de sempre Bahia 1, Náutico 0 Cláudio Adão, bate e marca com a categoria de sempre